Gente, esse vídeo que tá aparecendo aí, essa foto, referente a thumbnail do vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz sobre a prótese, né, a prótese capilar masculina que eu comprei e tal, e eu amei, o vídeo tá lá maravilhoso, quem não viu vai ver. Logo em seguida eu tava numa empolgação tão grande que eu acabei cortando o cabelo rapidamente, eu falei assim, não, não vou aguentar, vou cortar esse cabelo, e aí em vez de colocar tudo no vídeo só, resolvi separar pra poder ficar uma coisa, né gente, mais organizada, porque acabou que foram vários vídeos picados. Mas enfim, se vai seguir o vídeo aí, assistam. Gente, eu não aguento não, gente. É aquela coisa, né, eu comprei pra fazer isso, então não vai ter jeito, não vai ter jeito, enquanto eu não cortar isso eu não sossego, ó, já cortei uma banda aqui, ó. Ó aqui, gente, o tamanho das pontas que eu cortei, ó. Gente, essas pontas, ela dá agonia na gente, porque ela é muito rala, e aí fica aquelas pontas ralas, caindo assim, entrando aqui toda hora. Eu tenho que criar coragem pra cortar isso aqui tudo, gente, mas eu vou cortar. Gente, eu cortei, menina. Cortei. Ô, gente, dá um trem no coração, tá? Porque você fica assim, meu Deus, será se eu vou despensar, se eu vou jogar meu dinheiro fora? Tipo assim, será se o trem, vou estragar o negócio? O corte, ele é assim, no caso, reto. Eu poderia subir mais um pouquinho, né, gente? Eu tô fazendo, gente, eu não sei cortar cabelo, tá? Eu tô cortando aqui na doidice mesmo. Mas assim, o corte, ele é retinho. Eu acho que eu poderia subir mais um pouquinho, mas eu tô com muito medo de subir mais e acabar ficando estranho. Eu tenho pra mim que eu teria que acompanhar. Eu teria que acompanhar isso daqui, ó. Só que daí... E o medo, menina? Eu já até dei uma bagunçada, uma mexida nela aqui. Ela ainda tá maravilhosa. Tipo, por mais que agora ela tá curtinha, ó, mas ela ainda tá maravilhosa. Inclusive, parece que ficou até melhor. Ó, sei lá. Tá ótimo. Apesar de eu ter cortado tudo doido, entendeu? Ainda tá ótimo. Eu acho que ele é muito fofinho. A gente mexe assim, ó, o cabelo fica todo... Mas enfim, eu vou ver aqui o que eu faço na minha vida. Ô, gente, futucando aqui, sabe o que eu achei? Olha só que interessante. A Prantos em si, ela está descolando da micro pele. A cola que eu passei na micro pele, né, pra colar a pele e a micro pele. Ela tá lá, ó, colada, firmesíssima. Mas aqui, ó, ela tá descolando a própria prótese da micro pele. Será se eu passar um super bonder aqui na prótese com a micro pele pra ela voltar ao normal? Será que pode, menina? Testes que farei futuramente. Gente, ai, gente, vou criar coragem. Seja o que Deus quiser, eu comprei ela pra cortar. E eu não... Ô, gente, eu não queria ir em gente pra cortar, não. Eu não queria porque... Não é vergonha, eu juro. Ai, velho, que eu tô com prótese. Ixi, pelo amor de Deus. Eu tenho amigo, tem um menino aqui do canal que já tem que cortar meu cabelo aqui em casa e tudo mais. É porque eu queria mesmo cortar. Porque eu acho uma coisa tão besta. A pessoa pegar e cortar um trem reto, pagar pra poder fazer isso. E não é só, não é pão durar de sol. É porque eu não sei, gente. Eu queria cortar isso. Eu acho que esse trem é muito besta. Eu acho que eu consigo. E assim, isso que a feia ficou. Mas eu vou tirar isso aqui. Eu vou cortar ela reta. Todinho. Bora ver o que que acontece. Gente, vocês me desculpam por eu não ter filmado cada corte de cabelo, né? Tudo certinho. Mas é porque... Não sei se vocês conseguiram perceber, né? Na minha expressão facial, né, gente? Eu tava numa tensão tão grande que eu precisava real, assim, prestar toda a atenção do mundo em frente ao espelho ali, ó. Eu e eu mesma, sabe? Conectada com Jesus Cristo pra poder esse negócio dar certo. Pra quem tá olhando, assim, pra essa coisa mais besta do mundo e mais fácil. Só que o medo de estragar o produto é muito grande, né, gente? Porque, afinal de contas, você paga por aquilo. Você tem todo um tempo que demora pro produto chegar. E você quer que... Fazer o corte certo, né? E eu me arrisquei, me aventurei. E deu certo. Quase eu... Quase eu botei um ovo atravessado. Menina... Eu amei, menina. Era o que eu queria. Gente, quando a gente sabe o que a gente quer, né, gente? Meu Deus, gente, eu gosto disso de mim. Eu sou libriano, mas eu tenho Marte e Leão. Quando eu boto no treino na cabeça, gente, eu sabia que ia dar certo. Gente, era isso que eu queria. Aí, lógico, né? Vou dar um ajustezinho aqui. Gente, vocês me desculpam de eu não cortar na câmera, mas eu que não ia ficar correndo isso. Isso aqui é uma coisa muito séria, né? Isso aqui é quase uma cirurgia que eu fiz, né, minha filha? Então, tem que ser muito milimétrica. E eu tive que olhar aqui bem atenta no espelho. Mas, gente, olha aí, menina. Era o que eu queria, gente. Uma garotinha mobipsaica. Qualquer coisa, eu dou uma cortadinha mais na franja, mas qualquer vez, não sei. Isso aí eu vejo depois. Gente, pô, não é, ficou bonitinho? Eu não sei o que vocês acharam, gente. Botem nos comentários. Mas eu amei, 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 amei. Olha, gente, a ciranda cirandinha. Gente, eu virei a própria, a mulher do Ghost, do outro lado da vida, gente. Eu amei. Gente, eu amo ela. Achei ela tão perfeita, aquela mulher à frente do seu tempo, né, gente? Naquela época, já com aquele cabelo tão lindo, que hoje é tão desejado por mim. O que eu consegui aqui, ó. Ai, gente, eu tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri